Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A Conta Geral do Estado de 2014 revela o falhanço do cumprimento das metas a que se propôs o anterior Governo, metas orçamentais deste exercício económico e as metas da legislatura no âmbito da sua ambição de ir além da Troika. A metas mais importantes, como o do déficit, ficou muito acima, depois de ter sido revistas as metas por duas vezes, a dívida cresceu muito além do previsto, encontrava-se no final de 2019 17 pontos percentuais do PIB acima do valor de 2011 e a estabilidade do sistema financeiro, outra ambição prioritária. As notícias que veram o público, entretanto, dão bem evidência de quão longe estamos de alcançar esse objetivo. O falhanço das metas é o falhanço da política da austeridade em resolver os problemas do país, que só agravou os problemas e criou, acrescentou novos, como a pobreza, a imigração, o desemprego e a precariedade. A insistência neste rumo, nesta política, só se compreende por uma obsessão ideológica de quem, com uma agenda oculta, pretende alargar o fosso das desigualdades sociais, concentrar a riqueza e o poder numa pequena elite e condenar a maioria da população à indigência. Concentrar o poder é limitar o campo das escolhas e é reduzir o âmbito da democracia. E são opções ideológicas, é uma agenda ideológica que produzia estas escolhas e não questões técnicas como os senhores pretendem vender estas medidas. Até uma entidade tão insuspeita como o Conselho das Finanças Públicas veio considerar que o que foi feito não responde ao objetivo que era pretendido, do equilíbrio das contas públicas. O que foi feito não passou de cortes transversais, cegos, apressados, sem obedecer uma estratégia, uma maquilhagem sem efeitos duradouros. Essa maquilhagem que passou pela trafalhice de apresentar aos portugueses medidas como temporárias, quando em Bruxelas se garantia que eram medidas permanentes. Pelo recurso a medidas extraordinárias, pela antecipação de receitas, como o caso da contribuição da banca para o Fundo de Resolução, que foi cobrada em 2015, quando era devido em 2016, beneficiou a execução receimental de 2015 e prejudica a do ano corrente, ou a trafalhice de empurrar, de esconder debaixo do tapete o caso Banif. Os funcionários públicos e as pensões foram o melhor do interior do Governo, cortou a heito na educação, na saúde, na segurança social, mas quando estavam em causa certas clientelas, aí foi generoso. As PPPs, quer as rodoviárias, quer as da saúde, foram poupadas aos cortes e na educação surgiram novas PPPs, novas rendas a privados, com os contratos de associação a colégios em locais onde não havia manifestamente necessidade. E a racionalidade destas medidas foi, mais uma vez, concentrar riqueza, transferir rendimentos para quem trabalha, para quem não trabalha, desmantelar o Estado e os serviços públicos. A evidência desta maquilhagem salta à vista com as notícias mais recentes que vieram a público, como o desvio das verbas da ADSE para pagar despesas do Estado, dinheiro que é dos funcionários, que resulta do desconto dos seus salários, para pagar despesa, que não tinha nada a ver com o fim para os quais os funcionários descontaram. Muito obrigado. 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 Obrigado.